Oi, Léo! Oi, Mari! Então, mais uma receita. Ai, obrigada, querida. Uma cor laranjona. Eu tô sempre de preto, né? Ah, hoje eu tô mais, assim, radiante. Mais solar. Mais calor e tal, né? Gente, mais uma receita. Fácil, fácil. E uma receita pra, assim, dia a dia. Pra trazer uma alegria à sua salada sem graça de casa, tá? A gente vai fazer hoje fatux. A gente sentiu falta, né? A gente tava conversando sobre as receitas dessa temporada. Aí o Léo falou, ai, falta uma salada. Falei, puta, é verdade. Falta um saladão. Um verdão. Um verdão, sabe? Folhas. Folhas, cores, vegetais, uma coisa fresca. Então, a gente escolheu o fatux, que é uma salada muito tradicional. Ela, basicamente, são vegetais e folhas cortadas em tamanhos pequenos. E o que, a característica dela é que tem pequenos pedaços de pão árabe torrado. E isso é muito gostoso, né? É um pãozinho. É o crouton da... do Oriente Médio. Muito bem. Então, eu começo primeiro cortando alface romana. Ela é a alface mais tradicional que usam nessa salada, então eu escolhi a alface romana mesmo. Ela é saborosa, ela é super crocante, então é uma boa escolha, mas dá pra fazer com outras, tá? Eu só não faria com uma alface americana, por exemplo, porque acho muito aguada. Sem gosto, né? Sobra de fã de alface americana, sabe? Acho que ela tem um lugar em alguns pratos, mas, no geral, acho ela meio... Entendi. Sem gosto. Então, eu corto a alface romana, que ela já tá bem lavadinha, que tá tudo lavado, tá? Corto em pedaços menores, coloco na minha tigela que eu vou servir. Adiciono três tomates, que tem que ser bem maduros, gente. Pode ser o italiano, pode ser o tomate que tu gostar mais, mas tem que ser bem madurinho. Corto também em pedaços menores. Aqui eu tô usando seis mini pepinos, muito fofos, que eu tinha falado até no outro vídeo sobre os pepinos, agora eu não sei se ele já saiu ou se vai sair. Mas, eles aconselham uma salada pra usar o pepino persa, que é um pepino pequeno, assim. Mas é um pepino difícil de achar aqui, na verdade eu nunca tinha nem ouvido falar, perdão e ignorância, porque aqui a gente tem o pepino caipira, o pepino japonês. Mas, meio que essas opções, né? Ou aquele pepininho pra conserva, que, enfim. Mas aí, a Gabi, maravilhosa, achou esses mini pepinos, muito gostosos, eles são mais crocantes, são menos aguados, mas é muito parecido com o pepino japonês, tá? Então, pode usar o pepino japonês, se for usar, usa um grande, que tá bom. Aqui eu tô usando cinco, seis pepininhos. Corto também de qualquer jeito, bota lá. Rabanetes, muito lindos, ele traz cor, traz crocança e sabor pra salada, eu adoro. Vou cortar na mandolina, meus rabanetes estão grandes, são uns rabaretão. Então, cortei só dois. E joga na salada também. Aí, agora vem as folhas temperos, no caso. Então, eu vou picar salsinha fresca e hortelã fresca. Pica também de qualquer jeito, joga lá. É tudo assim. Inclusive, tem gente que bota tomate e bota pimentão, bota outros vegetais, tá? Não tem uma regra pra isso. A ideia aqui é... O principal é o molho e o pãozinho crocante, tá? Vamos. E aí, agora eu vou fazer um molho, que é muito parecido com o seu esme. Então, eu vou misturar numa tigelinha. Um terço de xícara de 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 oliva. Um quarto de xícara de limão. Tô usando limão siciliano. Um quarto de xícara de balsâmico. Que aqui é uma insensão, né? Porque o balsâmico, nesse caso, poderia ser até outro vinagre, se quiser. Mas eu preferi botar o balsâmico, já que era... Eu gosto do sabor e também é escuro como o próximo ingrediente, que é o melácio de romã. Como o Léo já falou aqui, a gente usa bastante nessa temporada o melácio de romã. Então, se vocês não têm, a gente aconselha a comprar. Porque é uma coisa que dura muito e vocês podem usar pra várias outras coisas na cozinha, tá? E aí, eu vou colocar duas colheres de sopa bem gordinhas de melácio de romã. Vou temperar com sal e aí bate. Mistura como se fosse uma vinagrete mesmo, uma emulsão. E vai deixar ele paradinho ali. O pão, eu tô usando o pão que o Léo fez. Aqui a gente tá, né? Tudo homemade. Então, eu corto o pão em pedacinhos menores, em quadradinhos. Uma frigideira, azeite de oliva, bastante azeite de oliva. Largo o pão ali, bastante sumagre em cima. Eu usei uma colher de sopa, mais ou menos. Deixa tostar bem, até ficar bem crocante. E aí, é só finalizar a salada, meu amor. Molinho. Mistura. Pãozinho. Tá pronto. Gente, é deliciosa essa salada. Inclusive, ontem a gente montou aqui e tal. Depois eu levei pra casa, jantei com um peitinho de frango. É deliciosa. Ela é bem refrescante. Cheia de textura. Saborosa, porque ela tem o docinho do romã e o ácido do limão e do balsâmico. E tem ainda aquele pãozinho crocante com o sumac. Delicioso. Nossa, o pãozinho crocante ficou demais. Muito bom, inclusive. Ainda bem que sobrou, porque eu fiz antes e durante a gravação, todo mundo que passava... Pegava um pedacinho de pão. Pegava um pedacinho. Então, minha dica é, faz por último esse pão, porque senão... Eu faço mais. É, eu faço mais, porque vão comer, com certeza. E é isso, gente. Fica aí a dica da salada. Também usem a criatividade pra outros vegetais. Não tem uma regra. Mas espero que vocês tenham gostado. E queremos ver o banquete árabe de todo mundo. Exato. A gente quer ver. Olha essa mesa linda que a gente montou, sabe? Então, façam essas receitas. Testem em casa. É uma experiência super legal pra receber uma galera. É fácil de comer. Não precisa de prato se não quiser. Porque só ali, ó... Molha o pãozinho aqui. Kibe, kibe, um falafel. Então, assim... Façam o que vale a pena. Tá bom? E se fizerem, tirem foto, nos marquem, nos sigam aqui. Sigam a gente no Instagram. Sigam a gente no TikTok. Porque a gente tá lá no TikTok de jovens. Tá? Cosplay de jovens. Cosplay de jovens. E é isso. Tá bom? Tá bom. Beijos. Obrigado, Mari. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.